Música Foi lançado nesta terça-feira, dia 19 de março, o edital para o concurso público da Câmara Municipal de Maceió. São 54 vagas para os níveis médio e superior. Os salários variam de R$ 5 mil a R$ 7 mil, de acordo com o cargo. As inscrições começam no próximo dia 26 e vão até 17 de abril no site sebrasp.org. Lá também tem mais detalhes sobre o concurso. As provas devem ser aplicadas no dia 2 de junho. Para os cargos de nível médio, a inscrição custa R$ 175. Para os de nível superior, o valor é de R$ 200.